Fala galera linda do canal Rolo K7, hoje vamos fazer um vídeo falando de um diretor mexicano que faz o estado de alhaço em Hollywood, apesar dos norte-americanos não gostarem muito dos mexicanos, inclusive Donald Trump que não quer eles no país dele, o Alejandro Gonzalez e Narito vence vários prêmios no Oscar e sempre está muito bem ali em Hollywood, sendo um mexicano de muito destaque, então um vídeo hoje falando sobre Alejandro Gonzalez e Narito e sobre a trilogia do caos, que na minha opinião é a maior trilogia já feita na história do cinema. A trilogia do caos ela abre com o filme Amores Brutos, que é um filme muito maravilhoso e tem como seu protagonista Gael Garcia Bernal e acontecem algumas histórias ali. Uma delas é de Gael Garcia Bernal mesmo, que ele tem um irmão que é um cara valentão, é um cara que comete pequenos delitos e ele tem uma esposa na qual ele dá o mínimo valor para a esposa dele, trata ela como merda, assim como o próprio personagem Octavo de Gael Garcia Bernal fala isso para ela, que o irmão dela trata ela muito mal e ele se apaixona por ela e tenta querer fugir com a mulher do seu irmão. E mediante isso tem um outro personagem que é um morador de rua ali que fica com seus cães e é um matador de aluguel. Ele era um ex-comunista e agora ele é um matador de aluguel e também tem essa história durante o filme. Então o filme vai contar todas essas histórias em um. A trilogia do caos é marcada por vários filmes que contam histórias diferentes e nelas se encontram várias coisas que mostram que qualquer coisa pode mudar a vida de todos. Então um acidente que acontece no começo do filme muda a vida desses personagens citados e o filme realmente é um filme muito interessante porque também o cachorro de Octavo, interpretado por Gael Garcia Bernal, o cachorro dele mata o cachorro de um cara que usava um cachorro nas lutas de rinha e é um cara um pouco problemático ali, um cara que mexe com as coisas erradas. Então esse cara vai ficar um pouco atrás dele e ele vai usar o cachorro dele como fonte de renda para conseguir dinheiro para fugir com a mulher do seu irmão. Então o filme vai ter toda essa trama e é um filme muito envolvente, muito marcante, fez um sucesso muito grande por abrir essa trilogia que é uma trilogia impressionante que é filmada toda ali no México e realmente é um dos melhores filmes que eu já vi. O segundo filme da trilogia do caos é o filme 21 gramas e esse é bem pesado. É o segundo filme do Alejandro e esse filme já tem um elenco um pouco mais conhecido, tem Benicio Del Toro, tem Naomi Watts e tem Champagne. É um elenco aí de grife e esse elenco faz um filme sensacional que conta várias histórias. O Champagne é um cara que precisa de um transplante e ele está doente ali com câncer e tem outro cara que atropela sem querer uma família, atropela um pai com duas crianças e ele fica totalmente procurando a redenção do seu crime e ele é interpretado por Benicio Del Toro brilhantemente e tem a mulher Naomi Watts que ela é a mulher casada com esse cara que foi atropelado. Então o filme vai contar o desenrolar dessa história, vai falar sobre vingança, vai falar sobre relacionamento, sobre redenção, sobre procura espiritual. O filme vai ter muitos focos, o 21 gramas e vai falar de coisas muito interessantes. É um filme realmente brilhante em que destaca as atuações, as atuações do filme realmente são muito boas. Champagne está ótimo, Naomi Watts foi indicado ao Oscar, está ótima e também Benicio Del Toro indicado ao Oscar também está ótimo. São atuações realmente brilhantes, um elenco muito cativante ali e um filme de drama realmente pesado com histórias pesadas e essas histórias se cruzam e é realmente o que a trilogia do caos tem de melhor ali, essas histórias se encontrando todas. E a trilogia do caos ela encerra com um grande filme chamado Babel. Esse teve um destaque maior porque ganhou prêmios em Cannes, ele ganhou o melhor diretor em Cannes, o Alejandro Gonzalez e Narito. E esse filme traz a parceria de Brad Pitt com o Cate Blanchett, que depois essa parceria também acontece em um curioso caso de Benjamin Button. E o filme traz Brad Pitt e ela viajando em um ônibus com vários turistas, eles estão ali no Marrocos e crianças conseguem um rifle e esse rifle acaba atingindo o ônibus e acertando essa mulher e o drama começa dali. E essa mulher ela tem que se recuperar do tiro que ela tomou e esse tiro faz com que coisas mudam e dessa vez as locações são em países diferentes. Tem vários países na locação do filme. Então vai aparecer no México o personagem de Gabriel Garcia Bernal, que trabalha pela segunda vez com o Alejandro Gonzalez e Narito, fazendo um papel muito brilhante. E vai aparecer quando a mãe dele é quem cuida das crianças daquele casal que foi atingido lá no Marrocos, então isso vai mudar a história dessa mulher lá no México pelo que aconteceu em Marrocos e também vai mudar a história de outras pessoas que moram do outro lado do mundo. Então o filme realmente ele é muito brilhante. A trilogia do Caos ali ela vai para vários continentes, três continentes diferentes e também é uma trilogia com um pouco mais de orçamento. Dessa vez foi 25 milhões para fazer esse filme. Por isso que tem um elenco também mais de alto calibre e também várias locações diferentes. E o filme é realmente um filme brilhante. Teve as suas indicações ao Oscar e também ganhou como melhor trilha sonora e fora outros prêmios que ganhou em outros festivais. O Badel realmente encerra com chave de ouro uma trilogia que na minha opinião é impecável. São três filmes que eu acho que todas as pessoas devem assistir. Alejandro González e Narito, para mim por enquanto ele é o diretor perfeito porque ele fez seis filmes e os seis são bons. Fora os que eu citei, ele fez Buriful que também é maravilhoso, fez Birdman que venceu o Oscar e fez O Regresso que venceu o Oscar também como melhor diretor. Então ele tem vários prêmios e várias condecorações por ser um grande diretor que até hoje só acertou. Então a trilogia do Caos é a indicação dessa semana. Espero que vocês consigam assistir todos os filmes. Eles estão nas plataformas de streaming. Eu acho que o 21 gramas é o único que não está. Mas se você tiver Amazon e Telecine Play conseguem assistir pelo menos dois dos filmes da trilogia. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e fale o que achou aí nos comentários sobre a trilogia do Caos e o que mais tem para acrescentar sobre essa trilogia que é uma das mais brilhantes no cinema, a mais na minha opinião. Valeu galera!